Calma, amiga. Vamos lá na piscina, que lá a gente pode conversar com mais calma, né, gente? Por que eu preciso me acalmar, gente? O que aconteceu? Que acidente é esse? Me frega o vão, Angelina. Não carece de ficar se preocupando. Não, eu já me preocupei, montanhas. O que vocês estão me escondendo, gente? Tá feliz, Angelina? Por sua causa, o Gustavo se deu mal. Quê? Ele tá lá no hospital. Ninguém sabe se o Guga vai sobreviver. Os jovens têm que tomar muito cuidado com o carro. Isso mata mais que arma. Eu nunca ia imaginar que uma coisa dessa pudesse acontecer com o meu amigo Joaquim. Nem me fala, Félix. Ele tá muito nervoso. Não é pra menos, né? Acabou de ver o filho, sofreu um acidente desses. Filho? Era o Gustavo que tava dirigindo? Eu não imaginava que aquele garoto dirigia o carro do pai. É, ele tava atordoado. Ele pegou o carro escondido. Meu Deus. Gente, me fala, me fala a verdade o que aconteceu com o Gustavo. Calma, amiga. Calma que eu vou falar. O Gustavo, ele... Ele sofreu um acidente de carro. Tá no hospital. Calma. Calma, gente. Os médicos já estão cuidando dele. Você vai ficar bem, Angelina. A mulher só tá pegando a beijão da gente. Ela vai desmaiar, põe lá no banco. Gente, eu vou pegar o copo d'água. Gente, não. Eu vou muito. Eu vou pra todo lado. Levando comigo quem tá do meu lado. É. É o que eu te disse. Eu sou assim. Partindo pra cima. Fugindo de mim. Fala, papai do céu. Não leve meu irmão Gustavo pra morar aí com o senhor, não. Ele merece ficar mais um pouquinho aqui na terra. Mais um pouquinho, não. Pede logo muito, né? É boa. O senhor ouviu, né? Meu irmão, eu tô legal. Ele merece ver um montão aqui na terra. Valeu. Pai, que feliz. Bem-vindo de sábado. Amém. Ai, gente. Muito obrigada por terem vindo também aqui comigo, tá? De nada. Amigo, serve pra isso mesmo, Antonieta. Olha o papo paralelo. Muita falta aquela da Ave Maria. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Senhor Econômico. E ele tá bem? Gente, ele corre risco de morte. Calma, pessoal. Não temos nenhuma notícia do Gustavo. Não. Quando soubermos alguma novidade, nós vamos contar pra vocês. Tá, gente. Mas o Festival de Talentos é amanhã. E aí? Não vai ter mais o festival? Mas não recebemos nenhum comunicado sobre esse assunto. Nossa. Não tem o menor clima pra participar de um evento desse com o Gustavo no hospital. Gente, é uma pena. O Guga tava até inscrito no Festival de Talentos. Pena. Pera nada. Sem ele, eu tenho mais chance de ganhar, né? Ui! Ai, ai, ai! Você tá... Perota, como é que você fica fazendo esse tipo de comentário? O menino tá lá praticamente morto e você só pensa no seu umbigo. Eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que o cara manda bem, que o cara é talentoso. Foi isso. Perota, não me embata com a faca da cozinha, não, menino. Eu só quero saber cadê a Débora, viu? Quando ela souber disso, meu Deus do céu, eu não quero nem estar perto. Ai, maior depressa a história de acidente do Guga, né, Hayden? É, sabe o que que não sai da minha cabeça? Se a gente tivesse chegado a tempo pra falar pro Guga que foi o Andréas que manipulou essas imagens, isso não teria acontecido acidente, né? Eu também, eu já pensei nisso, mas agora não adianta, né? Agora a gente tem que torcer muito pro Gustavo e desmascarar o safado do Andréas. Sabe que eu vou gostar muito de desmascarar esse cara? Ah, eu também. Mas me aguarde, Hayden, me aguarde porque isso vai acontecer. Por quê? Por que que isso tinha que acontecer? Calma, Angelina, respira. Respira. A gente brigou, tava com raiva dele, mas eu não queria que ele tivesse machucado. Amiga, a gente sabe que a sua energia é super gracinha, você não teve culpa de nada. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou lá falar com ele. Mas que isso, ele tá no hospital, ele tá desacordado, ele não tá recebendo visita ainda, Angelina. Eu tenho que ficar perto dele, eu vou lá no hospital. Ei, ei, peraí! Que história é essa de hospital? Quem é que tá desacordado? Ah, me solta, garota, eu tenho que ir só com pressa. Danota, você não vai sair daqui até você me responder. É o Gustavo, Débora. Ele sofreu um acidente de carro. Quê? O Gustavo, gente, como é que foi isso? Ninguém sabe, ele pegou o carro escondido do pai e saiu de casa. O Gustavo dirigindo? A empregada disse que ele tava super estranho, super nervoso. É claro que ele tava nervoso, né? Descobriu que tinha sido traído aí por essa biscateira. Que? Você não tem que ouvir nada que essa louca fala, Angelina. Vamos embora. É claro que ela tem que ouvir. Você é culpada pelo acidente do Gustavo. Você não fala! Não tem que ouvir! Meu Deus do céu, essa demora! Calma, Deise. O doutor Fernandes já deve estar chegando aí. Olha ele aí. Bom, é, o hematoma foi drenado. O Gustavo já está medicado e foi transferido para o CT. Tutu, não fale a verdade. Ele vai ficar bem... E aí E aí